O canal Monarquia Livre está na COS.TV Nós já estamos recebendo os nossos primeiros inscritos ao abrir o canal Você também pode participar e fazer parte do apoio ao canal Monarquia Livre numa plataforma blockchain Estamos nas duas maiores plataformas blockchain do mundo A COS.TV e o Audice.com Participe da liberdade de expressão em plataformas blockchain E receba criptomoedas E toda liberdade para você se expressar E colocar suas ideias Para todos que querem realmente saber a verdade dos fatos Canal Monarquia Livre na COS.TV Participe E vamos ver Tchau.